Para quem tem diabetes, retinopatia diabética tem um programa desse lá no curso, que é para realmente secar os vasinhos da retina. Então, o que acontece quando você tem diabetes? Você não tem circulação suficientemente nos olhos. Não tem circulação suficiente nos olhos. E aí, o que acontece com o seu cérebro? O seu cérebro cria novos vasos, para que o sangue chegue até os seus olhos. Isso é uma maneira de tentar salvar a sua visão. Só que o que acontece? Esses novos vasos, eles são muito frágeis, eles se rompem com facilidade. E aí, tem o sangramento e tem perda de visão. O que geralmente o tratamento convencional faz? Ele seca esses vasos com laser. E onde você seca esses vasos, toma um tirinho de laser, você perde a visão naquele lugar. E tem pessoas que fazem sessões que tomam 50, 60 tiros de laser nos olhos e dói. É um procedimento bem invasivo, bem doloroso, inclusive. Mas tem que ser feito se você não faz outra coisa. Se você não sabe, não conhece os exercícios, não entrou no curso, enfim. Você vai acabar tendo que fazer esse tratamento, porque senão você vai perder a visão pelo sangramento. Mas eu chamo de tratamento de seca-gelo. Porque imagina você ficar secando o gelo, né? O gelo vai derretendo, você vai secando. Não cuida da causa. Qual que é a causa? A falta de circulação. Então, muita massagem ao redor dos olhos. Muita movimentação de cabeça, de pescoço. E tem um exercício bem específico no curso Olhos de Águia, que é do programa de retinopatia diabética, que é o estímulo com luzes na região que você perdeu a visão. Porque pode ser que ali tenham células ativas ainda, que você possa estimular, e elas possam voltar a viver. Na verdade, elas não estão mortas, elas só estão dormintas por falta de estímulo. Então, tem muitos alunos também que melhoram de diabetes e de retinopatia diabética. E, na verdade, é fundamental, porque diabetes é uma das maiores causas de cegueira no mundo. Tá bom?